Olá, hoje eu vou começar com vocês com um instrumento um pouco diferente daqueles que eu carrego nas mãos. Eu vou começar com vocês hoje com esse instrumento, a Bíblia Sagrada. Esta é uma edição, uma edição pastoral, ou seja, é uma edição feita para padres e pastores para o ensino da religião, o ensino da Bíblia. E é uma edição da Paulus, ou seja, edição católica. Bíblia Sagrada. Vejam só uma nota de rodapé introduzida pelos estudiosos da Igreja Católica, pelos teólogos da Igreja Católica, pelos editores da Paulus, aqui no Gênesis. Nota de rodapé do Gênesis. Logo tem a origem do mundo e da humanidade, e aí vem uma nota de rodapé lá embaixo. Preste atenção na nota de rodapé. A narrativa da criação não é um tratado científico, mas um poema que contempla o universo como uma criatura de Deus. Foi escrito pelos sacerdotes no templo do exílio na Babilônia, de 586 a 538 a.C. E procura salientar vários pontos. Primeiro, que existe um único Deus vivo e criador. Segundo, que a natureza não é divina. Terceiro, que o ponto mais alto da criação é a humanidade e assim por diante. Então veja, se é uma edição religiosa e pastoral, mas mesmo numa edição religiosa e pastoral, ou talvez principalmente numa edição religiosa e pastoral, está claro para os estudiosos, os teólogos católicos para o Papa e deveria estar caro para os padres, esta nota de rodapé não se trata de um tratado científico. Se trata de um poema. Se nós entendemos essa nota de rodapé, nós entendemos tudo o necessário para se entender a Bíblia, a sua diferença para com a narrativa científica, para com a narrativa filosófica, para com a narrativa literária. Ela é uma narrativa de um poema. Vejam só. Então o critério de verdade se aplica para narrativas científicas. O critério de significado se aplica para narrativas filosóficas e para os poemas. Um poema tem que dar sentido, dar horizonte de sentido. A ciência dá horizonte de verdade. A filosofia também caminha, às vezes, com horizonte de verdade e com horizonte de sentido. Consegue entender isso? Consegue entender que os próprios religiosos dão a chance para você poder ler a Bíblia de um ponto de vista não religioso? Ou melhor, de um ponto de vista religioso, sim, mas inteligente, porque não confunde narrativas? Você faz o ensino médio e você aprende a distinção de narrativas. Narrativa literária é uma coisa. Depois, dentro da narrativa literária há gêneros literários. A narrativa filosófica é outra coisa. Dentro da narrativa filosófica há os continentais e os analíticos. A narrativa histórica é outra coisa. Dependendo da escola histórica, você tem uma narrativa positivista. Dependendo da escola histórica, você tem uma narrativa mais compreensiva. Isso é feito no ensino médio. Isso não é feito no ensino médio, é feito na universidade. Você tem que aprender a distinguir narrativas e cobrar delas aquilo a que elas se propõem. Não pode cobrar de uma narrativa a proposta de outra narrativa. Então, é isso que a nota de rodapé diz. Ela distingue essa narrativa da narrativa científica. De modo que você pode ensinar isso aqui com um poema. O poema ético do povo de Deus, do povo escolhido, os judeus. São eles que estão dizendo isso, que eles são os escolhidos. E depois, São Paulo estende para toda a humanidade pregando o evangelho mais velho e o evangelho mais novo, do Jesus, para além dos judeus. E funda a chamada Igreja Universal, a Igreja Católica. E depois, lá na frente, Lutero vai ter o cisma com o papo, vai criar as vertentes protestantes ou evangélicas, enfim. Tudo isso é história, gente. História, antropologia, religião. Tudo isso precisa ser ensinado no ensino médio, sim. Porque se você não sabe isto, por exemplo, se você não sabe o cristianismo, como é que você vai ler filosofia, por exemplo, de uma autora como a Hannah Arendt? Uma autora contemporânea cuja tese é sobre outro filósofo, Santo Agostinho. Sobre o amor em Santo Agostinho. E a discussão do amor em Santo Agostinho depende do entendimento do que é o amor cristão. Então, se você não lê a Bíblia, não sabe o que é o cristianismo, você nem pode estudar Hannah Arendt direito. É uma cadeia. Do mesmo jeito que você não aprende a física moderna, se você não tem a física do Newton. Está me entendendo? Então, veja. Não adianta você querer ser ateu e ser um ateu bobo. Um ateu que abre a Bíblia, como os pastores ignorantes ou caça-niques abrem, põe o dedo assim, aleatoriamente, sem ter estudado nada, aleatoriamente lê uma frase e glorifica essa frase. Mas você, ateu, em vez de glorificar, encontra contradições na frase. Não se encontra contradições num poema. Contradições pertencem à narrativa da ciência ou da filosofia. O poema não tem contradições, ele é alegórico. Será que é tão difícil entender isso, gente? Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil? Os ateus do passado eram inteligentes, eles entendiam isso, mas agora os ateus começaram a ficar tão ignorantes quanto aqueles ignorantes religiosos. Os pastores caça-niques ou os pastores que não têm formação nenhuma. Ou padres que fazem seminário aí sem estudar. Mas, se você presta atenção, no próprio texto que a Igreja Católica está fornecendo para você, ele mesmo, mesmo o texto pastoral, não o texto teológico, é o texto da pastoral, ele mesmo diz para você como é que você deve ler. A nota de rodapé já explica tudo. A nota de rodapé do Gênesis. Fora as introduções, veja como a introdução é bem clara, a edição pastoral aqui da Paulus, as edições paulinas. Veja só, a introdução, ela deixa bem claro, ela fala assim, olha, ela fala sobre a tradução, sobre a formação, patati, patatá, e aí ela vai para a introdução, ela diz o seguinte, olha, a Bíblia é um conjunto de livros que revelam a vida de Deus presente na história dos homens. Então, este Deus aqui vem o Deus com letra mais, que já é o Deus dos judeus. depois ela vai explicando mais algumas coisas, e aí ela fala assim, qualquer acontecimento humano pode ser visto de vários ângulos, dando origem a várias interpretações. Do mesmo modo, os acontecimentos da história do povo de Deus, narrados na Bíblia, podem ser lidos de várias perspectivas. O próprio texto está pedindo para você que você se forme de maneira a ter uma hermenêutica, um estudo, uma capacidade de interpretação. Mas para isso você tem que saber filosofia, tem que saber história, tem que saber geografia do período, e tem que ter o desprendimento. O próprio texto está dizendo que merece várias interpretações. Agora, interpretar não é abrir a Bíblia e ler literalmente uma frase. É como o teu professor de colégio ensinou você a interpretar. Não ensinou você a interpretar, pegar o Machado de Assis, ler o Machado de Assis, fazer interpretação de texto, não ensinou isso para você. Isso é um começo de leitura hermenêutica, para depois na universidade você poder fazer aprofundamento da sua hermenêutica. Então, a Bíblia é necessária na escola, sim. Claro que é. Se você quer falar em criacionismo, isso não é Bíblia. Criacionismo é uma doutrina que não tem nada a ver com Bíblia. É uma doutrina tirada de uma leitura literal e não interpretativa da Bíblia. Literal. Aí você vai encontrar mesmo inconsistências, milhões de inconsistências, porque é um texto poético. Ler a Bíblia na escola é fundamental. Fundamental lê-la na aula de História, na aula de Geografia, na aula de Filosofia. Integrar saberes, entender que a nossa cultura ocidental tem a ver com gregos, tem a ver com romanos e tem a ver com judeus, com a sua religião, que depois se transforma na religião oficial do Império Romano. De modo que aí nós conhecemos a mentalidade popular, ao conhecermos a moral popular que vem daqui. Gente, se você não entende isso, se você não é capaz de entender essas coisas simples que eu estou dizendo, que realmente você está no pé desses pastores aí, dessas igrejas caça-níqueis, ou desses pastores ignorantes, ou dessas populações que você, como pretenso ateu, critica. Você está igual. Não pode. Não pode. Agora, tem muita gente que diz, Paulo, mas não pode ser a leitura da Bíblia na escola, porque não há professores capacitados para trás, e vai cair na mão de pastores e padrecos. Mas assim você não vai pra frente em lugar nenhum, porque também não há professores capacitados para matemática, filosofia e química com esse salário que está aí. Então esse é o outro problema. Resolver o salário, melhorar a condição dos professores, mas isso não significa que você tem que eliminar conteúdos porque você não tem professores bons. Uma coisa é o currículo, outra coisa é o pagamento do salário dos professores para que o currículo possa ser desenvolvido. É isso, gente. Pensa nisso, por favor. E pare de ser um ateu burraldo. Não dá mais. Deixa a buíça só para os pastores, para os padrecos e para os pastores castaníquios. Mas não para os pastores sérios, para os religiosos sérios, para as pessoas que querem estudar, para os filósofos. A religião não podia muito bem estar dentro da aula de filosofia, e deve estar. Tchau. 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 Tchau.